Olá internet, Victor Severo de Oliveira aqui e hoje é dia de react e vamos reagir ao novo trabalho do Sr. Eduardo Falaschi Um trabalho primoroso que junta um grande time e as expectativas estão aqui em cima Porque o que a gente espera é um trabalho como o Temple of Shadows Aprimorado, mais denso que o Temple of Shadows ainda É isso que é a expectativa que se cria com esse trabalho do Sr. Eduardo Falaschi E eu escolhi a música Lenda Roy para ouvir primeiro que as outras Porque ela foi comentada por um grande amigo, o Renan Pezzuto, a DM da World Angra Um grupinho de zoeira do Angra, um grupinho bem batuta E ele disse que essa música tinha muitas semelhanças com a Shadowhunter Um clássico, uma música longa, uma música com muitos trechos, muitas passagens diferentes Então, para se fazer algo parecido com o Shadowhunter, chamou muito minha atenção Então a gente vai dar play aqui e vai ver se o Renan Pezzuto tinha alguma razão Um clássico, 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 um Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um som muito mais... Tem uma atmosfera muito mais pesada, é um som que é mais tenso e acaba criando uma harmonia que eu creio que não seja funcional. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu não sei se o segundo acorde faz parte do campo harmônico deste primeiro acorde, o que gera um efeito bastante interessante. Teve um terceiro acorde na introdução também, mas diferente do que temos na Shadowhunter, que são muitos acordes e o dedilhado ali é mais rápido e tem muitos elementos de tática, tem essas coisinhas que até agora não apareceram, talvez apareça. Eu não sei porque eu pausei, eu tinha que comentar. Desculpa, eu vou pausar, eu vou comentar sobre as coisas porque eu preciso explicar se está de fato parecido ou não. Está parecido, a atmosfera está parecida, mas tecnicamente não é a mesma coisa. Não se trata de plágio, esse é o ponto. Tensão Resolução Menor Brilho A percussão, excelente trabalho percussivo Chegou o Aquiles Chegou o Aquiles, cara, você sente Chegou o Aquiles A percussão, excelente trabalho percussão Chegou o Aquiles 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 entrou os elementos novos, os elementos mais orquestrados, eu tenho que comentar o que aconteceu esse refrão, cara, eu imagino que seja puta que pariu, cara é a identidade a gênese, o DNA do Temple of Shadows, aquele acorde diminuto, eu não sei nem que acorde que é aquele, mas é um acorde desgraçado que acontece ali no meio do refrão que é perfeito, cara, eu não sei como eles conseguem encaixar aquele acorde de maneira tão sensacional e aqueles coros ao fundo, perfeito, o Edu também no refrão ele arriscou mais os agudos, ele foi pra uma região mais alta, que também é característica do power metal e dessas músicas dessa época mais angra-raiz ou não tão raiz, não sei, já faz tanto tempo que tudo é angra-raiz, eu não sei mais o que é angra-raiz o que não é, enfim foi pra esse lugar, mas dentro dessa parte mais clean, o Edu tá cantando uma melodia muito bonita ele tá cantando as notas certas pras mudanças dos acordes, as notas que de fato devem ser cantadas ele tá fazendo um trabalho primoroso melódico e não só em termos de técnica vocal, mas também encaixando as notas certas pra casar com o acorde, pra fazer a transição ser suave pra fazer a transição ser natural e isso é impecável, cara vamos continuar voltei um pouco desci da cromática na verdade, eu não sei se foi cromática ou se foi dentro da harmonia dentro do campo harmônico oh, da, da da, da da, 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 da desconforto desci through the through the sea they sneak around and hide behind the creed the Você sabe a nota, você sabe a nota que ele é o que está. Motivo melódico perfeito, cara. Esse acorde, tempo of shadows. Descida. Descanso. Agora, o violão está mais... Olha lá. Essa harmonia, cara. Desacorda muito fora, velho. Muito empréstimo modal. Muito bem construída. Vai lá, Roberto Barros. Boa noite. De novo os brilhinhos, efeitos sonoros. Espera aí, vai entrar numa fase nova, depois eu volto. Esses acordes que estão acontecendo agora são diferentes do que já aconteceu antes, coisa nova acontecendo. Quero comentar um pouco sobre o solo e sobre o que a gente viu aqui no final. Teve um build-up muito bom do refrão pro solo, gostei bastante da introdução do violão. O violão que no começo tava mais tímido ficou protagonista. Bastante parecido com o que acontece na Winds of Destination, ou é Sprouts of Time. Uma delas, acho que a Sprouts of Time tem um solinho de violão que eu amo. Um solinho lindo. E aqui foi bastante parecido, e depois veio um solo de guitarra muito técnico. Roberto Barros, Roberto Barros o nome do cara? Acho que é Roberto Barros. Muito parecido com o Kiko, aquela técnica de... Palmute, né? Palmute e trocando padrões, não tocando sempre a mesma coisa. Três notas, duas notas, depois duas notas, três notas. E ele fez subidas com tapping, depois ele fez subidas com palitada alternada. Tudo na maior velocidade possível, na maior divisão de tempo possível ali. Dezesseis notas por... Acho que a cada tempo eu tocava tocando dezesseis notas, é... Dezesseis por dezesseis. Isso é o que? Uma... Sei lá o nome técnico desse negócio. Dezesseis notas lá por tempo. Essa metralhinha, né? Muito legal. Gosto. Gostei do solo. Gostei do solo. Foi um bom solo. Bem construído. Vamos ver o que vai acontecer agora na música. Parece que introduziram elementos diferentes aqui na harmonia. Vamos lá. De novo, os acordes descendo aí. Hum, hum, tá. Os elementos culturais aí. Parece ser voz indígena. Check-tei, obviamente. Check-tei, obviamente. See the sacred mark in his chest. He's the chosen world to their last. Him, the Lord of Wisdom, show his peace. Visions from the past, revealed souls. And dire dreams behind his eyes blue. And the prophecy has begun. Música 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 Acorde-se os quatro Música 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 Acorde do mal Música 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 Finalizou no acorde tenso Finalizou com uma pergunta Talvez por ser um álbum conceitual A próxima música que vai dar a resposta final para essa música Não finalizou com o acorde consonante Mas claro que essa progressão final Ela acaba sendo uma resolução para o refrão De toda forma O refrão é épico Precisa desaguar em algum lugar e a música fica mais calma Uma volta para a introdução Movimento que tem que acontecer Olha cara Eu não achei tão parecida com a The Shadow Hunter A Shadow Hunter tem aquele trecho específico lá Bem diferente no final da música Com as metralhinhas na guitarra Mas teve metralhinha na guitarra Mas não foi com vocal de fundo Sabe É Cara O segundo solo Velho Eu não consegui acompanhar direito Muita informação Estava tentando entender Estava pensando na mixagem Mixagem Puta merda Som de guitarra impecável Bateria bem encaixada Os elementos percussivos aqui Da impressão que está atrás da sua cabeça Muito bem Muito bem feito o pan Muito bem feito A arquitetura Eles conseguiram encaixar os instrumentos Porque em músicas assim Que tem elementos de orquestra E tem Uma guitarra com uma distorção desse nível Você tem que saber colocar cada instrumento E parece que fizeram um bom trabalho Quanto a isso O que é excelente Cara O que eu achei interessante na guitarra É que tem muito riff antigo Riff old school de Angra Riff que me lembra o Holy Land inclusive Umas passagens mais agudas E tem uns riffs mais graves Que lembram até um pouquinho do metal moderno Pouca coisa do metal moderno Mas pela cadência ser Mais perfeitinha Mais certinha Menos swing Mas tem os momentos de swing Que lembram mais O metal e o rock antigo Eles conseguiram mesclar essas duas coisas Tem elementos Quando eles tocam notas mais graves Fica mais moderno Sabe O tal do djent Essas coisas Só que claro que Numa pegada mais power metal E tem os trechos Mais swingados E tem os trechos de power Também Em certos momentos Principalmente no solo Teve um momento de metralhinha Ali que Meu Deus do céu Metralhinha é o termo que eu estou usando O termo de jogador De joguinho Porra Notas Palhetado alternado Em uma nota só Que seja assim Puta trabalho Velho Gostei Atingiu as expectativas É um tempo of shadows Dinamitizado Tomou bomba Tomou whey protein Ficou grande Maduro É claro que Existe uma apelação técnica Nítida E talvez isso acabe Ofuscando um pouco o feeling Muita gente tem essa visão O Roberto Barros ali O outro guitarrista O Diogo Mafra Não sei Não sei nem Eu vou pesquisar aqui Porque senão Vou acabar falando besteira Edu Falaski Vera Cruz Time Eu não sei Qual que é Os nomes do membro Às vezes eu esqueço Não sou bom com nome não Eu esqueço nome fácil Aqui está o nome dos caras Aqui Não está o nome dos caras Aqui não Cadê isso? Edu Falaski Enfim Tem um outro parceiro De guitarra Com o Roberto Roberto Barros Obviamente E os caras Estão fazendo um ótimo trabalho Impecável Como eu disse Muito mais técnico E talvez menos feeling Mas essa música Foi uma música que tocou Eu preciso entender a letra Ainda não consegui Não é possível Prestar atenção em tudo Eu estava mais focado na música Do que na letra Do que no significado das palavras Do que o Edu estava falando Mas é claro que tem uma mensagem por trás Lenda Roy Eu acho que tem a ver com Com a chegada dos navios No novo mundo Acho que essa música Faz esse momento De 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 benção Para Para a existência do navio Eu não sei Eu tenho que ler a letra Cara Eu não faço ideia do que o Edu Cantou ali Só o final Belong Algumas palavras eu peguei Mas eu não estava nem prestando atenção nisso Estava vendo ali a melódica do cara E Muito bom Seleção de notas boa Harmonia não funcional Empréstimo modal Cadência secundária Colocou na corde Dominante Usando Substituto de trítono Para corde dominante Para fazer A passagem Principalmente daquela Cadência descendente No final do refrão É muito bom Cara Do caralho Tudo que uma música De metal progressivo E de power metal Gostaria de ter E nem todas Tem o privilégio de ter Essa tem Vocais Coros Bateria Rápida E bateria Não só rápida Mas escolhas inteligentes Do Aquiles Eu não comentei muito Mas O bombo duplo Colocado nos lugares certos Não é o tempo todo É colocado no lugar certo O Aquiles está parecendo Muito mais maduro Do que ele de fato é Porque sempre que você Ouve o Aquiles O cara que é masoquista É um bugre masoquista Ele quer ficar pedal duplo Quatro minutos na música E talvez isso não seja Mais ideal Isso acaba Algumas pessoas Algumas pessoas Acabam se sentindo até mal Com essa Com essa É que o bombo é alto E fica o tempo todo Tacatacatacata Algumas pessoas não gostam Eu achei que ele utilizou Com muita sabedoria O pedal duplo Com muita sabedoria As técnicas que ele possui E é isso que todo músico quer Atingir a maestria Da técnica Para poder escolher O que você quer usar E não usar tudo De uma vez Essa música É uma música madura Uma música muito bem feita Não parece ser plágio De álbuns passados Tem inspirações claras Tempo of Shadows Holy Land E outros álbuns do Angra Outros álbuns Outros trabalhos do Edu No Almá também Referências e referências E tem A energia Isso é o mais importante Pegar a energia Desses trabalhos E colocar uma coisa nova E foi o que eu ouvi aqui Estou ansioso Para ouvir o resto do álbum Não sei se vou fazer React de tudo Sinceramente Mas vou postar este Gostei bastante do que ouvi Obrigado por Me acompanhar até aqui Tamo junto pessoal Nos vemos